Bem-vindo! Que bom ter você aqui! Não assista a este culto. Participe dele! Reúna toda a sua família. Compartilhe com os amigos. Esqueça as distrações. E desligue-se de tudo. Conecte-se com Deus. Ele te ama tanto. Ele tem algo pra você hoje. Não importa onde você está. Vamos juntos adorá-lo. E dedicar tempo à sua palavra. O culto vai começar. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe sua família. Nos acompanhe nas redes sociais. Igreja Batista do Meia. Chamados para transformar vidas. Bom dia, queridos. Seja muito bem-vindo, bem-vinda em mais uma transmissão do nosso culto pela internet. Nós ainda estamos de casa em casa. Não podemos ainda nos reunir coletivamente. E ainda que tudo passe, a volta será gradativa. Aos poucos nós vamos dando mais informações sobre o tempo do nosso retorno. Por enquanto, é só expectativa. Por enquanto, é só espera nervosa, ansiosa para que a gente esteja junto novamente. Sim, eu, pelo menos, não vejo a hora de estarmos juntos, de nos abraçarmos novamente, de colocarmos em prática os quatro A's deste ano de 2020 e 2021, que diz aproximar, abraçar, acolher e amadurecer. Por enquanto, fazemos isso no coração. Por enquanto, é hora de fazermos isso apenas virtualmente. Mas que bom que você está conosco. Que bom saber que o Senhor tem nos dado graça e misericórdia. A semana passou e hoje estamos começando mais uma semana. A última semana do mês de abril. Quem diria que nós chegaríamos até aqui? O Senhor sabia. O Senhor já está no futuro. E quando tudo isso começou, Ele já tinha, como tem, tudo em Suas mãos. Por isso, dizemos como salmista, este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, regozijemos-nos nele. Talvez você não tenha muitos ou alguns motivos para se alegrar nesta manhã. Mas eu quero lembrar de um texto bíblico precioso. O texto de Provérbios, no capítulo 15, nos versos 13, 14 e 15. O rei Salomão, sábio Salomão, reflete sobre a alegria do coração. Ele diz assim, Sim, eu quero começar o culto deste domingo pela manhã, trazendo a você um convite. Alegre-se. Alegria é uma escolha. É o que eu entendo aqui do sábio Salomão. Alguns acham que a alegria é um estado de espírito. Nós temos visto isto nos estudos de quarta-feira, nas nossas quartas de vida plena, estudando sobre as bem-aventuranças, que a alegria não é um estado de espírito. A alegria é uma atitude. A alegria são convicções. Eu quero começar este culto desta manhã convidando você a alegrar o seu coração, a escolher alegrar-se. Note que na poesia hebraica aqui, e Salomão se utiliza deste estilo literário, o paralelismo. Ele retrata uma realidade, logo depois ele vem com outra em paralelo, e ele contrasta a alegria com a tristeza, a esperança com a aflição, a expectativa com o desânimo. E ele coloca, sabe o que faz um coração se alegrar? É a inteligência. É a escolha. Porque para o hebreu e para a teologia bíblica, alegria não tem a ver com sentimento ou emoção. A alegria é uma atitude, fruto de convicções. Nesta manhã, então, eu quero convidar você para ter convicção, para ter certeza de que Deus está conosco, e ele não nos abandonou. O barco está balançando de um lado para o outro, a tempestade continua violenta contra nós, o tempo de espera está longo demais, mas eu quero lembrar você, falta menos tempo do que faltava quando tudo isso começou. e Deus está conosco até o fim dos séculos. Não estará conosco até o fim desta pandemia? Então, este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos. A alegria é do Senhor e a nossa força. O apóstolo Paulo nos convida a alegrarmos-nos sempre no Senhor, regozijarmos-nos no Senhor Jesus. Que Jesus, nesta manhã, encontre motivos para se alegrar no Senhor. Comece a contabilizar as bênçãos a cada dia. Talvez as lutas tenham sido grandes. Talvez os momentos de medo, de incerteza, tenham dominado o seu coração. Mas que este culto desta manhã possa trazer ao seu coração, às suas convicções, às suas atitudes, aquilo que resulta em alegria, em ânimo e em esperança. Pai querido, recebe este tempo de celebração, teu povo reunido, mas de casa em casa ainda, aguardando no Senhor o teu tempo, a tua hora, o teu kairós revelar sobre nós, em que teremos de volta a nossa normalidade de vida, teremos de volta o nosso cotidiano. e quando tudo isso passar, sairemos melhores, amadurecidos, refletindo sobre valores e princípios que valem a pena viver. Pai querido, recebe este culto. A partir de agora, o cântico, as lembranças, as ofertas, as orações, tudo o que prestamos a ti como sacrifício de louvor e adoração nesta hora. É o nosso coração entregue a ti. Que o nosso rosto, o nosso semblante, seja transformado num semblante de alegria, fruto das nossas escolhas, das nossas atitudes e das nossas convicções de adorar-te, de servir-te e de obedecer-te. Portanto, nesta manhã, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa o nosso coração com alegria. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos louvar ao Senhor e mais uma vez eu convido você, não ouça apenas, não assista ao culto apenas, louve, adore conosco, celebre no Senhor que é a razão da nossa alegria e da nossa esperança. Daí graças ao Senhor, pois Ele é Rei, o Seu amor é pra sempre, pois Ele é bom e sobre tudo está, o Seu amor é pra sempre, cantai, louvai. Desde amanhecer ao pôr do sol, o Seu amor é pra sempre, pela graça de Deus nós iremos viver, o Seu amor é pra sempre, o Seu amor é pra sempre, cantai, louvai. Cantai, louvai. pra sempre é poderoso, pra sempre, pra sempre Ele é fiel, pra sempre está conosco, pra sempre, pra sempre, pra sempre é poderoso, pra sempre Ele é fiel, pra sempre está conosco, Pra sempre, e sempre, e sempre Sua forte mão vem nos sustentar O Seu amor é pra sempre A Sua vida vem nos dar O Seu amor é pra sempre Cantai, louvai Cantai, louvai Pra sempre é poderoso Pra sempre Ele é fiel Pra sempre está conosco Pra sempre, e sempre Pra sempre é poderoso Pra sempre Ele é fiel Pra sempre está conosco Pra sempre, e sempre, e sempre Amém Que possamos Esses dias Recordarmos que o Senhor é fiel E Ele ouve o clamor do Seu povo Independente das circunstâncias Que você lembre que o Senhor é fiel E está cuidando de todas as coisas Nós queremos te adorar, Senhor Dizer que Tu és santo Tu és digno de todo louvor De toda honra De toda glória Tu és o único merecedor De todas essas coisas, ó Deus Adore Ao erguermos as mãos Pra adorar E clamarmos a Ti Tu virás Nós viemos aqui Te adorar Deus de graça e favor És Tu, meu Senhor Diga, tu és do meu louvor Só Tu és todo girão Que és Tu Sim, és Tu Santo Santo, santo é o Senhor Poderoso Santo somente o Teu Nome é Santo, santo é o Senhor Poderoso Santo somente o Teu Nome é Ao erguermos as mãos E clamarmos a Ti Tu virás até nós Com Tua graça e favor És Tu, meu Senhor Digno és do meu louvor Só Tu és Só Tu és Todos dirão Que és Tu Que és Tu Nome é o Senhor Nome é Amém Amém Do que é chamado O que é chamado de Ramadã Para os muçulmanos E nós hoje Vamos lembrar um pouquinho Do que é isso O que é o Ramadã Por que os muçulmanos São um grupo Específico Que nós precisamos Evangelizar E como isso Tem acontecido Entre as nações Nós vamos ouvir Agora pela manhã Um relato De um mencionário Que vai nos falar Como a palavra de Deus É viva E é eficaz E gera frutos Aonde quer que ela Seja lançada Então eu te convido A refletir um pouco Sobre a sua tarefa Também Dentro dessa obra Grandiosa E como Igreja de Cristo Nós continuamos Orando Ofertando E indo Algumas vezes A gente tem receios Do que nós podemos fazer Ou do que nós vamos encontrar Mas Essa palavra Que nós vamos ouvir É uma palavra Que também Nos renova A alegria E a esperança Sabendo que Deus Continua no controle De todas as coisas E em todas as ações Como Igreja Nossa campanha Continua E nós Continuamos aí Recebendo as ofertas Que nós pedimos Que sejam identificadas Como missões mundiais Para que Nossa tesouraria Possa encaminhá-las Para a nossa campanha Então nós vamos Continuar juntos Vamos ouvir Aquilo que o Senhor Tem feito E caminharemos Para que o mundo Seja transformado Com a alegria De Cristo Que o amor dele Enche a cada coração Olá meus amados irmãos Da Igreja Batista do Meia Gostaria de saudar A todos os irmãos Inclusive seu pastor Pastor Purim Júnior Muito obrigado Pela oportunidade De compartilhar Um pouco das escrituras E aquilo que Deus Tem feito no mundo Meu nome é Ricardo Dias Sou casado com a Marina Dias Temos dois filhos Somos missionários Da Junta de Missões Mundiais E temos servido ao Senhor Em missão transcultural Desde o ano de 2012 Já servimos ao Senhor No continente africano Hoje estamos no Sudeste Asiático E por isso Por trabalharmos com Com muçulmanos E por motivos de segurança Nossa e do trabalho Que estamos envolvidos Vocês só vão ver A minha boca E a minha belíssima camisa Da campanha desse ano Da Junta de Missões Mundiais Gostaria de compartilhar Um texto Muito conhecido Que está em 1 João Capítulo 4 Verso 18 Que diz No amor não há medo Antes o perfeito amor Lança fora o medo Porque o medo Produz tormento Aquele que tem medo Não é aperfeiçoado Em amor Isso me lembra Um testemunho De como o Senhor Me ensinou A vencer o medo Eu viajei Para uma região Extremamente fechada E perigosa Uma região De grande maioria Muçulmana E muçulmana Separatista Ou seja Que lutam Para dividir O país E formar Uma nova nação Islâmica Naquele lugar Uma região Marcada por Constantes conflitos E uma guerra Civil constante Muitas vezes Inclusive Apoiada Pelo Estado Islâmico Muito conhecido Pelos seus atos Terroristas No mundo Para você entender A periculosidade Daquela Daquela cidade Dois meses Depois que Eu deixei Aquele lugar Estourou um conflito Que Virou realmente Uma guerra Com Aviões Bombas E etc E etc Mas Deus me levou Naquele lugar Com a certeza Que ele tinha algo Importantíssimo Para fazer Através da minha vida Sou professor de história Trabalho através De projetos Voltados Para a área De educação E ensino E eu fui convidado Para falar Numa escola Geralmente Voltar palestras A partir de valores Do reino Sobre questões sociais Como violência Drogas E etc E quando cheguei Naquela escola Naquela região Descobri que não era Uma escola comum Era uma madraça Talvez você não esteja Familiarizado com o tema Mas a madraça É uma escola 100% Muçulmana É uma escola Que ensina As matérias básicas Química Física Matemática Biologia Mas Também ensina Teologia Islâmica Ensina Árabe E meninos Onde É uma escola treinados para ser guerreiros. Alguns sabem manusear armas, montar uma bomba, então tome muito cuidado. Eu já estava com medo, aquelas palavras de encorajamento quase me derrotaram, mas eu falei, Senhor, eu estou aqui e eu não vou embora sem deixar a Tua palavra neste lugar. E o Senhor me iluminou a falar sobre José e restauração de sonhos. Falei sobre a história de José, falei sobre sonhos, sobre restauração de vida. Antes, 30, 35, quase 40 minutos, talvez. E nos fundos daquela sala estavam o diretor, alguns professores, o coordenador. Eu falei, falei, falei. E eu via que os meninos estavam sendo tocados de alguma maneira. Reagiam com as brincadeiras, com as dinâmicas. Quando eu acabei, aquele grupo de homens saiu dos fundos da sala, veio na minha direção e me levaram para fora. Falei, bem, agora que eles vão falar, rapaz, sai correndo daqui. Mas na verdade, não. Eles olharam para mim e falaram assim. O que você falou para esses meninos, toda a escola precisa ouvir. Você precisa voltar. A palavra de Deus nunca volta vazia. Naquele momento, eu entendi que como o texto de João nos encoraja, quando a gente deixa os nossos medos, através do amor pelo perdido, a palavra de Deus faz o resto. Transforma ambientes, transforma vidas, transforma famílias, transforma cidades e, quiçá, transforma países e o mundo. Nós só precisamos proclamar. Só venceremos os nossos medos e preconceitos através do amor. Que a igreja batida do Meia, que os irmãos amem, vençam os seus medos e proclamem a palavra a toda criatura. Em nome do Senhor Jesus, eu gostaria de trazer essa palavra para os irmãos e mais uma vez agradecer pela oportunidade. Deus os abençoe. Ricardo e sua família devem ser motivos das nossas orações. Alguém que está sob pressão e tem tantas experiências como essa de poder e milagre de Deus e falar de amor no lugar onde o amor é tão desconhecido, tão pouco vivido, ele precisa ser alvo das nossas orações. Obrigado, Ricardo, pelo seu testemunho direcionado exclusivamente para a nossa família Bemeyer. Que inspiração e que responsabilidade a nossa também. A gente se sente tão pequeno, quando a gente vivendo esse estado de liberdade, a vontade, podendo cultuar a qualquer momento, tendo nossas transmissões feitas livremente, sem qualquer censura, podemos falar do amor de Jesus abertamente e alguém como Ricardo, sua família e tantos outros irmãos nossos que estão lá no Oriente Médio, na Ásia, em países onde falar de Jesus é absolutamente proibido e eles estão ali correndo o risco de morte porque amam a Jesus e amam aquelas pessoas. E como ele termina, falando do amor, só o amor é capaz de transformar vidas como tem sido em lugares assim. Nós vamos orar por missões, vamos orar pelo Ricardo e sua família, orar por tantos outros missionários. Mas incluir nesta oração o momento em que vivemos, o momento de expectativa, o momento de aguardar o tempo terminar para que a gente vença este deserto da pandemia, desta insegurança, desta incerteza, nós estamos orando. E essa semana que passou, mais mobilizações de oração. Como tem sido bom ouvir e falar de relógios de oração em vários ministérios de nossa igreja, em várias ações de gente reunida, separando um tempo para orar ao Senhor e colocar diante de Deus nossas vidas, as vidas dos nossos familiares, vizinhos, nós vamos orar mais uma vez. Orar pelos nossos missionários, orar por este tempo. Eu li um artigo esta semana de um pastor que eu sigo nas redes sociais, o pastor Chuck Lawless, e ele fala justamente isso. Ele tem um grande temor de que depois que esta pandemia passar, o ardor por missões esfrie, se esmoreça. Por conta de todas essas tensões que temos vivido, a acomodação pode ser o risco. Não há de ser. Eu tenho orado para que nós saiamos deste tempo de afastamento social, este tempo onde estamos reclusos em nossas casas, em que estamos impedidos de ir e vir por recomendações médicas e orientações das autoridades, que a gente saia deste tempo melhor. Eu não quero ter uma visão pessimista, eu quero me alimentar do otimismo, da convicção de que depois seremos melhores. E o nosso amor por missões há de aumentar. Por isso eu oro, para que Deus não permita que a fé e o amor se esfriem no tempo como este que estamos vivendo. Ao contrário, que o Espírito Santo nos aqueça e que o Espírito Santo nos mova na direção daqueles que mais do que nunca precisam de esperança, precisam de alegria, precisam de paz. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, queremos colocar diante de ti a vida do irmão Ricardo, sua família, que estão ali dedicados ao ensino da tua palavra, por meio de várias estratégias que o Senhor tem se colocado diante deles como oportunidades para testemunharem do teu amor por aquelas pessoas muçulmanas. Pai querido, em nome de Jesus, que o teu amor indistintamente alcance todos os corações. Neste tempo onde as nossas transmissões de internet chegam a tantos lugares, chegam a tantas vidas, que chegue também o testemunho do Ricardo e de sua família de que tu és amor, de que tu és amor por todas as pessoas, tu és amor por todas as nações, tu és amor para toda esta gente, de todas as idades, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações. Pai querido, fortalece e guarda o Ricardo e sua família, bem como tantos outros missionários que estão se colocando na linha de frente, em risco, e colocarem suas vidas como nada valendo, mas o que vale e o que importa é o amor a ti, e a entrega que fazem a ti todos os dias para falarem de Jesus neste tempo e nesta geração. Obrigado, Pai, por este testemunho que nos encoraja, que teu Espírito Santo não permitas que nosso ardor e nosso amor esmoreça, mas ao contrário, aumente, se aprofunde e se torne cada vez mais largo para alcançar cada vez mais vidas. Pai querido, em nome de Jesus, dá-nos força para enfrentar este tempo de afastamento social, este tempo de reclusão, que acaba sendo um tempo de reflexão, de revisão dos nossos valores, dos nossos princípios, das nossas atitudes. Pai querido, em nome de Jesus, que após este tempo, quando tudo isso passar, e vai passar, cremos assim no teu amor, que nós saímos disso melhores, que nós voltemos para a nossa rotina, criando um novo normal, um normal diferente, que coisas que antes eram tão normais, se tornem diferentes, porque nós saberemos o que é melhor, e que o nosso novo normal seja sermos melhores para ti, melhores para este mundo, melhores para as pessoas. Por isso, Senhor, nós colocamos diante de ti, em oração, mais uma vez, o nosso coração, a nossa atitude, para que tu nos uses, e para que tu transformes este tempo, na glória e bênção que vem de ti, em nome de Jesus. Amém. Continue orando, seis horas da manhã, meio-dia, seis da tarde, meia-noite, é o nosso relógio de oração como igreja. Não esmoreça o nosso compromisso de orar. Somos família Ibemeyer, e nós queremos lembrar isso, que estamos juntos, como igreja, e crendo que isso vai passar. É hora de você agora, matar a saudade daqueles rostos que há tanto tempo não nos vemos. Algumas famílias nos mandaram imagens, vídeos, e esta mensagem, de que nós, sendo igreja, mesmo longe, em casa, um longe do outro, cada um em sua casa, somos família Ibemeyer. E acreditamos, vai passar. Somos família Ibemeyer, vai passar. Somos família Ibemeyer, vai passar. Sou família Ibemeyer, vai passar. Somos família e Bemeia, vai passar 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 É esta convicção que nos move e que mantém o nosso coração alegre e, como diz Provérbios 15, aformoseia o rosto. Que o nosso rosto mostre para essa geração que a nossa convicção é de que vai passar. Deus está no governo, no seu alto, sublime trono, controlando tudo com o propósito de nos fazer melhores, de como éramos. Obrigado pelas famílias que enviaram seus vídeos e nos fazem lembrar de quem nós somos, olhando cada rostinho, de quem temos saudade, que este tempo precioso. Se você não mandou, mande. Faremos outras edições a cada culto, de maneira a sempre trazer à memória aquilo que renova em nós a esperança. É o momento em que vamos agora participar do nosso culto, ofertando, contribuindo. Você tem o QR Code, inauguramos isso no domingo passado, na quarta-feira eu dei algumas instruções, vou refrescar a memória agora. É uma das novas opções de você participar do sustento da sua igreja. O QR Code aponta você para um link na internet onde você pode fazer a sua contribuição com boleto bancário ou cartão de crédito, o que for mais conveniente. E também temos as opções das nossas contas bancárias, onde você pode fazer a sua transferência, o seu depósito e entregar a sua contribuição, o seu modo de manter a igreja ativa e atuante como temos sido, como temos estado até aqui. Os ministérios trabalhando, o sustento de missões, nós queremos continuar fazendo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer e por isso nós contamos com a sua ajuda, com o seu apoio, com a sua participação. Então, escolha uma forma mais conveniente para você, se você não tiver nenhuma dessas opções, entre em contato com o WhatsApp, o número que aparecerá aqui, e você pode encontrar um meio mais favorável, mais fácil para você entregar as suas contribuições, a sua oferta, a sua doação para a nossa igreja. Deus ama o que dá com alegria, é o que o apóstolo Paulo nos ensina quando ele escreve aos corintios na sua segunda carta, capítulo 9, versículo 7. Era o momento onde justamente o apóstolo Paulo convocava a igreja a entregarem suas ofertas para que a igreja fizesse aquilo que individualmente, sozinho, não podemos fazer. Então a igreja une os esforços e vai até onde nós sozinhos não podemos ir. Missões, ação social, o sustento dos ministérios da igreja, o sustento do nosso ajuntamento para abençoar vidas, para transformar pessoas. Enquanto nós somos edificados por mais um hino, por mais um louvor instrumental, você poderá neste tempo louvar e adorar ao Senhor e também entregar a sua contribuição, a sua doação, para que a sua igreja continue sendo sustentada por Deus, por meio de vocês. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um. 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 Amém. 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 Bom dia, igreja. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, ainda que de casa em casa, celebrando o Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo 34, Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Continuamente. Tempo e fora de tempo. Tempo propício e não propício. Este momento que estamos vivendo realmente é bem estranho. Mas ainda assim, é tempo de louvarmos ao Senhor. Nós vamos relembrar um momento enquanto igreja em que nós reafirmamos isso continuamente. Em todo o tempo te louvarei, em todo o tempo te adorarei. E hoje, revendo esse vídeo, você vai poder também aí na sua casa, com a sua família, louvar ao Senhor. Como diz o nosso pastor, não apenas assista. Louve, exalte ao Senhor nessa hora, aí onde você está. Ok? Vamos juntos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Que o nosso coração seja grato, sincero na presença de Deus. Aleluia. E o meu coração seja o nome do nosso Deus. Amém. 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 Em todo o tempo eu te adorarei, 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 em todo o Deus te louvarei, Deus te louvarei, Senhor e Deus te louvarei, Deus te louvarei, eu vou ter tudo. Olá pessoal, nosso programa de hoje está começando com as notícias do que vem acontecendo na Ibermeyer para te manter sempre conectado. Os líderes de pequenos grupos multiplicadores vêm se reunindo duas vezes por semana via Zoom para conversar, meditar na palavra, orar uns pelos outros e também pelos que fazem parte dos PGMs. O Instituto Transformar coordena o projeto Máscara para Todos e através dele realiza a contratação de costureiras por MEI e a doação das máscaras confeccionadas para comunidades aqui no Rio através de instituições parceiras. Desde o dia 7 de abril até o momento, já foram distribuídas 4.157 unidades entre as comunidades do Complexo do Linde, Morro do Borel, Complexo da Maré, Jacarezinho, Morro do Encontro, Comunidade Beira Rio Pavuna, Chapadão e também para as pessoas em situação de rua. Ah, e também foram distribuídas para o recolhimento Betel, tanto para os idosos quanto para a equipe. E além das máscaras, o IT vem trabalhando incansavelmente para atender a população que precisa de cestas básicas. Desde o início do mês de abril, já foram distribuídas 80 e até o final do mês, a previsão é a distribuição de mais 100. E para manter esse trabalho todo funcionando, o IT precisa de você, membro da IBM Air. Contribua e faça com que a compaixão de Deus, na forma de proteção e alimentos, chegue até as pessoas que mais precisam. Para mais informações e saber como doar, entre nas redes sociais do Instituto Transformar. A classe de estudo bíblico em inglês acontece aos domingos, às 17h, pelo Skype. Para participar, envie sua ideia no Skype para o e-mail biblestudy.org.br. A classe Bereia vem realizando seus estudos através de lives no Facebook. Os encontros acontecem às terças, quintas e domingos, às 19h. O Ministério de Ensino vem dando apoio aos facilitadores do Céu, através de vídeos para o estudo de aconselhamento bíblico e aos professores das classes de adultos sobre o tema Teologia da Livre Graça. E além disso, tem disponibilizado diversas meditações que são enviadas por WhatsApp. Meditações em provérbios, meditações no Evangelho de João, textos sobre a quarentena a partir do livro de números, vídeos sobre o tema da quarentena e vídeos com a revisão do estudo do livro Lar, Família e Casamento. Para recebê-los é muito fácil. Envie um e-mail para ensinoibmeia.com com seu número de telefone e informando quais meditações você deseja receber. Ou mesmo, envie essa mesma mensagem para o WhatsApp da Secretaria da Igreja. Atenção, adolescentes! As atividades do módulo seguem a todo vapor. Às segundas-feiras, vem rolando um Live Café, às 19h30 no Instagram e o tema desse mês é idolatria. Às quintas, um vídeo com o resumo da live é disponibilizado e discussões no Hangout são realizadas para tirar possíveis dúvidas. Às sextas, tem sempre um devocional novo na página, escrito por um adolescente. Aos domingos, a EBD tem acontecido às 15h com discussões e convidados especiais. E uma vez por mês, acontece a Live Team com algum convidado super bacana para discutir o tema do dia com vocês. Ficou interessado, não foi? Siga o arrobaadolescentes__bemer no Instagram e participe. E se tem um grupo conectado, é a MCM. As mulheres da nossa igreja vêm realizando grandes desafios de oração, com duração de 24h pelo WhatsApp. Há também a reunião da União de Mães através de Live do Facebook e Gincanas. E além disso, a MCM agora tem um canal no YouTube. Para mais informações, procure a Irmã Vilma através do e-mail que está aparecendo aqui na tela. Jovens, tem muita coisa rolando para vocês. Toda quinta, às 21h30, acontece uma live com convidados especiais. A EBD vem acontecendo via videoconferência. Nas redes da juventude, você pode encontrar textos devocionais, a série Espiritualidade Popular. E em breve, teremos lives devocionais toda quarta e sexta de manhã, ao redor do Sermão da Montanha. Siga as redes sociais da juventude para ficar por dentro de tudo o que vem acontecendo. E essa notícia é para você, pai de júnior. As atividades do módulo também vêm acontecendo e seu filho pode participar. A EBD acontece aos domingos, às 11h40 da manhã. E além disso, há também desafios online e a reunião de oração dirigida pelos próprios juniores, todos os dias, às 19h pela plataforma Zoom. Envie um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui na tela, para saber como participar. O IBMEIR Notícias, hashtag em casa, de hoje, fica por aqui. Fique atento às redes sociais da IBMEIR para saber tudo o que tem acontecido na sua igreja nesse período de quarentena. Uma boa semana a todos e até a próxima! Quanta coisa boa no culto desta manhã, não é? Quantas memórias, quantas recordações e também quantos rostos que a gente não via há tanto tempo passaram pela sua tela hoje pela manhã. E que bom saber que a igreja continua ativa e atuante, cumprindo a missão de Deus. Somos chamados para transformar vidas e queremos que essa geração continue ouvindo, vendo e recebendo de nós a mensagem de transformação por meio de Jesus Cristo. Deus abençoe cada ministério que está atuando, cada área de serviço da igreja, fazendo com que o amor de Deus chegue às pessoas. Quantas reuniões de oração virtual estão sendo feitas, quantas mobilizações estão sendo realizadas, quantas maneiras de dizer que Deus é amor, ainda que estejamos neste tempo de pandemia e vivendo esta fase de afastamento social. Vai passar, com certeza, o que todos nós temos dito. E o tempo que for, será o tempo de Deus na nossa vida. Eu quero compartilhar com você, nesta manhã, o texto do livro de 1º Reis, capítulo 17, versos 1 ao versículo 7. É uma experiência vivida pelo profeta Elias. O profeta Elias predisse algo que iria acontecer. Não sei se ele não poderia imaginar ou não alcançou que ele mesmo viesse a ser colocado por Deus no epicentro daquela situação. Ele profetizou que durante um longo período não haveria mais chuva, nem orvalho vindo dos céus. Em dado momento, esta palavra, que veio da parte de Deus por meio dele à sua geração, o atingiu também. Vamos ler o texto? 1º Livro de Reis, capítulo 17, versos 1 ao 7. E vamos refletir nesta palavra para o nosso coração, para a nossa atitude, para as nossas convicções nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Leade, disse a Acabe, Então, a palavra do Senhor veio Elias dizendo, Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Pai, abençoa a Tua palavra em nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Neste texto eu quero extrair para você, como extrair para o meu coração, algumas lições preciosas que tiramos em tempos de seca. Em tempos em que os riachos dos quais nós extraíamos a fonte, seja a água ou seja a comida que vinham dos corvos, em algum momento isto pode secar. Em algum momento, esta experiência que Elias viveu, à beira daquele riacho, se assemelha em muito aquilo que eu e você podemos viver a qualquer momento. Talvez alguns estejam vivendo neste tempo, um tempo de ribeiros secos. Versículo 7 começa. E em dado momento, o riacho secou. Muitas vezes nós nos vemos em situação assim. E aí nos perguntamos, o que está acontecendo? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou? Será que o tempo de seca, o tempo do deserto, será que, como alguns afirmam, Deus morreu, se calou diante do drama que eu estou vivendo? Bom, uma coisa que a gente pode ver aqui no texto, e mesmo a partir do versículo 8 em diante, é que o tempo da seca e o momento em que o riacho seca não foi, em hipótese alguma, motivos para achar que aquela agrura ou aquela adversidade teria cancelado os planos de Deus. Na verdade, o desafio da fé e a convicção que nos move enquanto atravessamos o tempo da seca é saber que este tempo ainda faz parte dos designos de Deus. Sim, a primeira lição que nós precisamos retirar desse texto é que este tempo da seca, o tempo do riacho seco compôs um tempo maior, um plano maior, uma perspectiva mais ampla de um propósito de Deus. Deus estava querendo corrigir o seu povo. Acabe e suas esposas de Isabel representam, na verdade são, e depois do Novo Testamento acabam representando, lá no livro de Apocalipse, vemos de Isabel como a figura, a metáfora precisa de Satanás, e Acabe e Isabel foram os piores momentos na vida do povo de Deus, porque foram reis implacáveis na maldade, ardilosos no seu jeito de prejudicar o povo, e era necessário que a mão do Senhor interviesse naquele momento na história do povo, ainda que por um tempo de deserto, para transformar, para dar um novo começo. Como prenúncio de um novo que viria a acontecer, era necessário passar por um período de seca, porque o período de seca não cancelou os planos de Deus, que são muito maiores, são muito mais extensos, fazem parte de um todo muito mais amplo do que a gente consegue enxergar com a nossa visão tão limitada, de fato tão limitada a um período tão pequeno de tempo. A gente não sabe o que será o dia de amanhã, eu não sei o que será daqui para frente, mas eu preciso viver este tempo, ainda que seja um tempo de riachos secos, um tempo de confiança de que a seca não cancelou os desígnios e os propósitos de Deus. Na verdade, o que a gente aprende com essa história de Elias é que esse riacho seco ele compôs, na verdade, um plano maior e ele fez com que planos maiores e melhores de Deus fossem revelados. Quando a gente lê a história do capítulo 18, 19, o que estava por vir, hoje a gente tem a história completa e de fato, quando a gente não tem a história completa, a nossa visão limitada, míope, ofuscada, turva, nos faz titubear, nos faz duvidar, nos faz pensar muito mais nas incertezas do que nas convicções, mas era o tempo em que Deus estava preparando o que estava por vir. Hoje temos a história completa. Vemos o capítulo 18 e vamos ver Elias combatendo e vencendo os profetas de Baal. Depois, no capítulo 19, vemos aquela história maravilhosa de Deus restaurando a alegria no coração de Elias quando ele vive um momento de profundo desânimo e Elias entende que a sua vida não havia terminado, o seu propósito não havia acabado e Deus o designa para continuar o seu chamado, ungindo Eliseu como seu sucessor e dando continuidade à história de Deus, dirigindo a história do seu povo. Então a gente vai entender que neste tempo, onde o Riacho secou, primeiro que ele não cancelou os profissionais de Deus, ao contrário, Riachos secos fazem parte de um plano maior que Deus tem para nós. Ainda que nós não consigamos e não possamos enxergar, não sejamos capazes de enxergar o que está por vir. Outra lição que a gente pode tirar deste texto é o princípio e a convicção da soberania de Deus. Deus continua soberano. Porque é o Deus que faz a chuva, existe aquele hino lindo do inário para o culto cristão, hino 212, 212, 212, que diz ele é o dono da chuva, ele é o dono do céu, do ar, é o dono do sol, das estrelas, é o dono de todas as coisas. E esse texto nos mostra bem que o Deus que dá a chuva é o Deus que também retém a chuva. E é o Deus que retém a chuva e que depois dá a chuva novamente. O tempo de seca não durou uma eternidade. Houve o dia em que voltou a chover. Mas este era um tempo de seca para que Deus pudesse ensinar primeiramente a Elias e, em segundo lugar, ao próprio rei Acabe, que era um rei péssimo, o pior que já existiu na história do povo de Deus. Era necessário que Deus usasse este tempo de seca para moldar as pessoas. começando pelo próprio Elias, que era o portador, era o porta-voz de Deus, era o portador da palavra de Deus, mas também aos reis, aos líderes e a todo o povo. Riachos secos não cancelam os planos de Deus. Riachos secos nos ensinam que Deus se mantém soberano sobre todas as coisas. Riachos secos também nos mostram que enquanto atravessamos este tempo de seca, Deus vai nos aperfeiçoar. Em geral, a gente se pergunta por que sofremos? Quando a gente está sofrendo no meio do deserto, no meio da seca, no meio da agrura, no meio da aflição, a gente tende a pensar será que Deus me abandonou? Isaías 49, dos versos 14 ao 16, a gente justamente vê o contrário. Deus nunca nos abandona. Deus não se esquece de nós. e o profeta Isaías usa uma figura absurda. Ele diz pode porventura uma mãe se esquecer dos filhos que amamentou? A resposta retórica é não. Claro, uma mãe nunca se esquece dos seus filhos. Algumas a gente até vê que na prática abandonam, mas nunca sai da consciência, nunca sai do coração. E aí Deus fala assim, ainda que, ou seja, ainda que isso possa ser possível, o impossível possa acontecer, isso não muda quem eu sou. Eu não me esquecerei de vocês. Então veja que quando a gente atravessa o deserto, quando a gente está diante de riachos secos, a gente precisa lembrar que os riachos secos fazem parte de planos maiores que Deus tem para nós. Confiança. Riachos secos nos lembram também que eles não mudam quem Deus é. Deus é soberano. É o mesmo Deus que dá, é o Deus que retém. E o mesmo Deus que retém, é o Deus que libera depois e faz voltar chover. Ou seja, é o Deus que governa o universo. Ele se mantém assentado sobre um alto e sublime trono. E por último, uma lição preciosa que esse texto nos dá é que Deus faz com que os desertos nos aperfeiçoem e cumpram os planos dele para nós. O versículo 7 parece que termina de forma trágica a história. Ou seja, o riacho secou-se e agora Elias não tem mais água e não tem mais comida. Que bom que a nossa história, como foi a história de Elias, não termina nos versículos 7 das nossas narrativas. Não. No versículo 8, Deus aparece novamente diante de Elias e ele diz assim no versículo 8, Eu preciso chamar a sua atenção para alguns detalhes importantes nesse texto. O presente na vida de Elias era o riacho secou. Agora, Deus aparece para ele e diz siga para Sarepta, ou seja, há um plano no futuro. Isso me faz lembrar Jeremias 29,11 em que Jeremias diz a palavra de Deus, Eu bem sei os planos que tenho para vocês. Não são planos maus, são planos bons para dar um futuro e uma esperança. E aqui agora, quando o versículo 7 termina com o que aparentemente poderia ser um ponto final, surge o versículo 8 dizendo veio a palavra do Senhor. Riachos secos não calam a boca de Deus. Deus continua falando. Deus está falando conosco. Este é um tempo precioso para você continuar e querer ouvir a voz de Deus. Talvez quando você olha pela janela do seu apartamento, quando você chega na varanda da sua casa, quando você consegue enxergar além do seu portão, do seu muro, se sinta tão excluído, tão afastado, tão isolado, tão solitário, esta é a hora oportuna de você continuar a ouvir a voz de Deus, porque Deus continua falando. E foi o que aconteceu, o riacho secou, mas Deus continua falando. E quando Deus está falando, ele olha todos os tempos. Para Elias era o presente, o riacho está seco, e agora Deus olha para ele assim, vá para a Sarepta, há um plano para o que está por vir. E quando Deus fala com Elias, eu quero chamar vocês para um detalhe importantíssimo nesse versículo 8. Ele diz assim, eu falei com uma viúva e ela vai cuidar de você. Olha aqui, o presente de Elias era o presente do riacho seco. O presente daquela viúva em Sarepta, tão longe de Elias ainda, distante, era Deus agindo na vida dela, dizendo assim, prepare-se, porque você vai cuidar do meu homem, você vai cuidar do homem que fala em meu nome, você vai conhecer um homem chamado pelo meu nome. Enquanto para Elias o presente era o presente desolador de um riacho seco, para aquela mulher em Sarepta, aquela viúva, ainda que num tempo de agrura, se a gente depois puder estudar o texto nas igrejas, você vai ver que ela também estava vendo um tempo de agrura, mas era um tempo onde Deus já estava agindo na vida dela, dizendo assim, prepare-se. E ele fala, eu já disse para ela, versículo 9, ele diz assim, eu ordenei a uma viúva que dê comida para você. Deus já estabeleceu o futuro. Hoje, enquanto nós estamos diante de um riacho seco, um tempo de pandemia, onde a angústia, a tristeza, a aflição tende a nos pressionar ao desânimo, à aflição, ao retrocesso, a palavra de Deus se levanta diante de nós para dizer, o seu presente é de um riacho seco? Não. Confie que eu ainda estou no controle, eu ainda estou agindo, eu sou Deus e eu já ordenei, eu não sei o quê, eu não posso vislumbrar, eu não consigo enxergar, mas a palavra de Deus a Elias foi, eu já ordenei a uma viúva que dê comida para você. Você pode imaginar que Deus já está dando ordens a seu respeito, Deus já está dando ordens diante daquilo que nós ainda nem sabemos para mostrar a glória que Ele tem, o nome que Ele possui e quem Ele é, sim, são as lições que nós podemos tirar de um tempo de riachos secos. O riacho secou-se, mas isso não mudou e não cancelou os planos de Deus, isso não diminuiu a soberania de Deus e isto não tirou de nós uma oportunidade de ouvir a sua palavra, de ouvir a sua voz e muito menos, isto não impede de Deus continuar agindo, ainda que nós não vejamos agora, Deus continua trabalhando, preparando o nosso futuro. Que esta verdade, esta palavra nos encoraje a prosseguir e, como Elias, levantar, sair de onde nós estamos, ao lado do ribeiro, em Querite, e nos levantar para o próximo passo. chegará o dia em que nós nos levantaremos, chegará o dia em que nós sairemos novamente, chegará o dia em que nós voltaremos a uma rotina, mas eu espero em nome de Jesus que nós voltemos melhores do que quando nós entramos. Para isso, é necessário que, como foi com Elias, nós também aprendamos as lições de riachos secos. Eles não cancelam os planos de Deus, eles mantêm, eles revelam a soberania de Deus. Eles são uma oportunidade para nós continuarmos ouvindo e aprendendo mais de Deus e nós conheceremos os planos que ele já tem traçado para amanhã. Ele ordenou àquela viúva que alimentasse Elias. Ele tem dado ordens a nosso respeito para que nós conheçamos a sua glória quando tudo isso passar. Pai querido, obrigado por esta palavra ao nosso coração. Complete-a. abençoa o nosso interior com este poder que vem de ti, que nos encoraja e nos traz convicções. Em nome de Jesus. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, a alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. é o Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abra o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele, teu Mestre Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar, nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dEle, a vida que Ele me traz. É segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Amém. Chegando ao final de mais uma transmissão do nosso culto ao Senhor, que Deus tenha abençoado a sua vida e que você, encerrando essa transmissão, saia edificado, abençoado, transformado por este tempo que dedicamos ao Senhor em culto como igreja, juntos, mas de casa em casa. Porque somos família do Emeyer, somos igreja, vai passar. Que Deus abençoe você e até a noite, sete horas, estaremos juntos novamente em mais uma transmissão, cultuando ao Senhor neste lugar. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família desde agora e até que tudo passe até a volta de Jesus. Pai, que o teu amor esteja sendo derramado abundantemente sobre nós. Que a tua graça em Jesus Cristo nos mova e nos fortaleça e o teu Espírito Santo nos conforte e nos console para toda e qualquer situação, ensinando-nos a lidar com ribeiros e riachos que secam, confiando na tua provisão e na tua providência em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe sua família. Nos acompanhe nas redes sociais. Igreja Batista do Meia Chamados para transformar vidas.